Pessoal, meu nome é Eduardo, sou advogado trabalhista aqui e atuo no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, e em algumas ações, alguns processos no Tribunal de São Paulo também. Pois é, estou aqui a convite do Excelso para poder fazer para vocês um curso sobre a tão falada reforma trabalhista. Tão falada a reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467, de 2017, e com alterações já promovidas, por incrível que pareça, pela MP 808, também de 2017. Só recapitulando, essa reforma trabalhista, ela vem sendo muito falada e divulgada, tanto nos órgãos de imprensa, e também no meio jurídico? Sim. Por que, gente? Porque é uma reforma trabalhista que realmente mexe com vários pontos da nossa legislação. Vários pontos da nossa legislação. Então, é importante sim estudarmos o tema? Sim. Eu advogo. Se você advoga, é óbvio que você deve estar por dentro de todas as alterações perpetradas. Eu sou concurseiro, mas ainda? Vai cair a rodo em qualquer prova de concurso? Reforma trabalhista. Claro que vai. Ah, mas eu ainda não advogo e também não tenho condições de ser concurseiro porque eu estou na graduação. Eu vou fazer somente a prova do AB? Somente não. A prova do AB é uma prova que está ficando cada vez mais complexa. Está exigindo cada vez mais conhecimento dos alunos, dos graduados. E dos graduandos também. Com isso, esse curso rápido que a gente tem, de seis horas aula, ele vem sim comprometar muito para vocês. Muito. Seja para aqueles que ainda estão na faculdade, seja para aqueles que já se formaram e não pretendem seguir nenhuma carreira de concurso, ou seja, seguir apenas a advocacia, ou então aqueles que já se formaram e desejam fazer concurso para qualquer área, para qualquer matéria, para qualquer prova que caia direito do trabalho e processo do trabalho. Nesse nosso espaço de seis horas, vamos tentar pontuar aqui várias questões importantíssimas trazidas pela Reforma Trabalhista. Só lembrando, foi uma reforma promovida, digamos, meio a toque de caixa? Ela já vem sendo conversada no Congresso há muitos anos, mas, surpreendentemente, no ano de 2017, ela, em pouquíssimo tempo de tramitação, já foi para a Câmara, já foi para o Senado, já foi aprovada e entrou em vigor três meses após a sua publicação. Entrou em vigor no dia 11 de setembro de 2017. De lá para cá, muita coisa mudou? Com certeza absoluta. O que especificamente? Vários pontos na legislação do direito material do trabalho. A tal questão que vem sendo muito falada da prevalência do acordado sobre o legislado. A CLT agora vai passar a tratar de aspectos que podem, sim, ser objeto de negociação coletiva, ainda que em detrimento do seu próprio texto. Tudo, claro que não. Existem direitos que, sim, foram resguardados e que não podem sequer ser objeto de negociação coletiva. Mas outros, um rol bem mais amplo do que a gente tinha antes, poderá, sim, ser acordado.